Tênis que vai resolver esse problema de dor e lesão que eu tenho, preciso trocar o tênis, e aí? Isso a gente vê muito, né? É, porque o cara ainda bota o tênis num pedestal, às vezes quando soluciona o problema dele. Ou a culpa é do tênis, né? Tá lá machucado. É esse tênis aí, cara, que você tá usando. Esse tênis aí não é bom não. Esse tênis machuca demais, esse tênis me machucou nos negócios, esse tênis é muito ruim. Não é bem assim, né? Não é bem assim, a gente tem que fazer uma análise pra saber o que acontece. Muitas vezes um tênis pode ajudar, às vezes o cara tá com um tênis muito macio, tá muito estável, tá estressando demais a tíbia, tá dando cara no lixo o tempo inteiro, bota um tênis mais firme, né? Mais estável, isso vai solucionar esse problema da superativação do tibial anterior. Então, para a dor e fala, pô, o tênis salvou a minha vida. De certa forma, salvou. Você escolheu um tênis mais firme, mais estável, né? Mais trabalhado, mais estruturado. Mas, se você mantivesse o tênis macio e trabalhasse sua técnica, o fortalecimento do seu corpo também poderia te ajudar. Então, onde é que tá? Aquela questão da independência que a gente falou agora há pouco, né? Exatamente. É você poder escolher o tênis que você quiser de acordo com o conforto e tudo mais, mas o seu corpo tá forte, né? E você não usar o tênis como uma amuleta, que é o principal. E o que a gente vê muitas vezes é a pessoa falando, troquei de tênis e resolveu o meu problema, né? Acabou a minha canelite e tal. E muitas vezes foi uma troca até inconsciente do ponto de vista dessas características, né? Nem percebeu que às vezes saiu de um tênis macio demais pra um tênis mais estável e que isso resolveu o problema. Aí, às vezes, ela... Bom, agora a marca é a Nike, né? Deu certo. O Adidas que eu usava me machucava, o Nike eu comprei, mas aí depois vai e compra um Nike que é instável também, com muita maciez, e volta a ter problema sem nem saber porquê, né? Sim, exatamente. E também depende muito da técnica do cara, como que ele apoia o pé no chão. Porque se você apoia de calcanhar, primeiramente, você passa mais tempo no chão, você tem um percurso maior com o pé. Você tem um maior trabalho articular de apoio do peso do seu corpo em cima do... Tem uma plataforma maior, né, que você tá apoiando. Então, você tem um trabalho diferenciado. Você tá dançando mais em cima do tênis, assim. Então, você vai depender muito mais do tênis do que do fortalecimento do seu corpo. Mas se você corre mais com o antepé ali, médio pé, você tendo a fortalecer o seu corpo, você pode até correr com o tênis mais macio, porque ele pode gerar menos instabilidade porque ele tá ocupando uma superfície menor do seu pé que você tá apoiando no chão.